Música Campeonato Brasileiro Jiu Jitsu Profissional, vou conversar agora com Alexandre Andrade Cara, você foi o que? Campeão absoluto, duas do absoluto e duas do peso Gui no Gui? Gui no Gui Tá feliz, cara? Tô muito feliz, tô muito feliz de retornar nas competições, botar o nome do time sempre lá em cima É, e agora qual o seu próximo objetivo aí? Seguir, seguir a X-Combat aí, onde ela for, a gente vai mantendo o ranking aí Ah, então dia 20 de julho já sabe, tem o World Cup lá em Vitória, né? Não vamos E depois tem uma etapa aqui do Baiano no outro mês, né? Tô junto também, tô em tudo E vamos trazer o Pan-Americano também pra cá, pra Bahia, vamos, tamo vendo a data aqui desse mesmo ginásio Quer agradecer ao patrocinador, cara? Agradecer a Alain que fortaleceu aí, meu time todo e a Deus, né? Principalmente Então falou, cara, obrigado por ter falado com a gente Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro de Juiz Profissional Diretamente do Centro Pan-Americano de Judô Cidade de Lauro de Freitas, Bahia Boa noite Boa noite